Mês de Maio é o mês de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora apareceu em Fátima, Portugal, para três criancinhas que cuidavam do rebanho das ovelhas. Meu irmão e minha irmã, esse mês é um tempo oportuno para que nós possamos pedir as graças de Nossa Senhora. Se você tem precisado de alguma graça, se você tem passado por alguma situação em que está tirando a tua paz, ou você precisa urgentemente de uma graça, peça a Nossa Senhora a intercessão de Maria nesse mês de Maio, colocando aqui o seu pedido de oração, porque a oração faz com que a gente possa alcançar de Deus aquilo que é impossível. Se você tem passado por uma situação difícil na sua vida, se você tem passado por problema de saúde, se você está passando por uma situação financeira difícil, coloque, peça a intercessão de Nossa Senhora. No dia 13 de Maio, a igreja toda celebra o dia em que Nossa Senhora apareceu e que do céu grandes sinais aconteceram. E também na nossa vida, se nós rezarmos assim como ela pediu o texto. E com fé, grandes graças acontecerão na nossa vida, principalmente a paz. Nós vamos ter muita paz se nós estivermos unidos em oração com Nossa Senhora. Meus irmãos, que você possa colocar aqui a sua intenção, por mais difícil que ela seja, porque para Deus nada é impossível. Aquilo que é impossível para nós, para Deus nada é impossível. E as nossas situações, por mais impossível que seja, Nossa Senhora apresenta ao Seu Filho Jesus, assim como ela apresentou naquela festa encanada à Galileia, onde estava faltando vinho em Nossa Senhora. vendo que estava faltando vinho, pediu para os serventes ir até Jesus e fazer tudo aquilo que Jesus dissesse. E o milagre aconteceu naquela família que estava precisando de vinho. E esse vinho novo também, na nossa vida ele vai chegar pela intercessão de Nossa Senhora. E que nesse momento também, nós possamos rezar um Ave Maria consagrando, a nossa vida, consagrando o nosso coração, Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.